Olá, segundo ano! Então, vamos lá dar continuidade, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre as lutas. Então, lembram, né? Que a Pró falou que a gente ainda ia falar mais um pouquinho sobre as lutas. Então, nossa aula, né? De linguagens, a gente vai dar continuidade, tá? Falar sobre as lutas e suas vantagens. Então, vamos lá? Então, a gente vai começar aqui a nossa aula hoje com um bate-papo, tá? Vocês conhecem alguma luta como prática esportiva ou para condicionamento físico? Lembram o que a Pró falou, né? Na última aula que a gente teve sobre lutas, vocês lembram que a Pró comentou que as lutas também servem, né? Para exercitar, né? O corpo, então, como autodefesa, né? E também como forma aí de atividade física. Então, vocês conhecem, né? A luta como prática esportiva ou como condicionamento físico? E aí, então, a luta, né? São várias lutas aí que são prática esportiva. Então, a Pró já falou, né? Inclusive que algumas lutas fazem parte aí das Olimpíadas, tá? E, inclusive, o Brasil ganhou medalha aí, né? Nas Olimpíadas de 2020 que tiveram que ser adiadas por conta, né? Da pandemia aí acabou, né? As Olimpíadas aconteceram agora, em 2021. E a gente teve medalha aí, né? No judô, a gente teve medalha aí no boxe, né? Então, a Olimpíada, a luta, ela é um esporte, tá? E ela também, ao mesmo tempo que é um esporte, ela é uma atividade física, certo? Você já praticou ou conhece alguém que pratique alguma luta? E aí, você já praticou luta ou conhece alguém que pratique alguma luta? Então, eu falei, né, na aula passada, que eu tenho uma prima que faz boxe, né? Você conhece alguém aí que faz boxe, capoeira, karatê, judô? E aí, conhece alguém que pratica algum tipo aí de luta? Qual luta mais chama a sua atenção? Qual é aquela que você mais gosta? Até mesmo quando está passando na televisão, assim, que você gosta de assistir. Qual é a luta que você mais gosta? E aí? E quais são os benefícios, né? Que você acredita que a luta pode trazer? Quais são os malefícios? Tá? Vocês acham que a luta pode trazer algum malefício? E aí? Benefícios, né? Nós temos vários benefícios. A primeira, né, que a gente já viu na aula anterior, é que as lutas, né? As aquinas, elas têm regras, têm disciplina, têm todo um preparo emocional ali, tá? Mas vocês acham que as lutas podem trazer algum malefício? E aí? Na realidade, nós já vimos que o que traz malefício é a violência, é a briga. A luta, ela tem uma filosofia de paz, tá? Ela tem uma filosofia de amor. Então, ela não pensa em machucar a outra pessoa, tá? Ela não pensa em trazer danos à outra pessoa. Então, é por isso que a luta, ela faz tão bem, tanto para o corpo quanto para a mente, tá? A PRO trouxe aqui alguns benefícios da luta, tá? E a gente vai descobrir que a luta tem muito, tem benefícios, né? Que muitas vezes a gente ainda nunca nem tinha pensado. Mas antes, a PRO trouxe um vídeo para vocês conhecerem mais um tipo aqui, mais uma luta, tá? Que também é um esporte, inclusive, a gente teve, né? Representação, essa luta, ela entrou recentemente aí para a grade aí de esportes, né? De combate direto de luta da Olimpíada, tá? E a gente ganhou medalha de ouro. Então, a gente vai ver um pouquinho aí sobre o boxe. Então, vamos lá? O boxe é um esporte de combate no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. Na nossa escolinha, essa atividade tem a finalidade de oportunizar aos alunos o desenvolvimento das técnicas específicas, competências morais e físicas, tais como agilidade, flexibilidade, amizade e espírito de cooperação. As aulas são interativas e, antes de começar a dar os primeiros socos, os alunos passam por alguns exercícios físicos. Não é necessário trazer luvas ou qualquer outro tipo de adereço. O boxe é uma excelente atividade para quem pretende perder peso ou manter a boa forma física. Isso porque, durante as aulas, o educando pratica exercícios que exploram os limites da resistência física, como pular corda, aplicar sopos em sacos de areia e correr. Além de aumentar a qualidade de vida, esse esporte também ajuda no raciocínio lógico, proporciona equilíbrio emocional, condicionamento físico, muscular e cardiovascular. A flexibilidade e os reflexos também são trabalhados, pois os exercícios estimulam a amplitude dos movimentos das articulações e melhoram a coordenação motora. Considerado um esporte completo, o boxe trabalha e tonifica diversos grupos musculares, principalmente tríceps, costas, bíceps e panturrilha. E aí, segundo ano? Conseguiram, né? Perceber aí? Esse vídeo vem falando um pouquinho do boxe, tá? Que entrou aí, como a Proja tinha dito antes da gente começar a assistir o vídeo, o boxe entrou aí recentemente para a grade olímpica dos esportes, de combate direto das lutas. E a gente ganhou aí uma medalha de ouro, né? Com um pugilista baiano. E o boxe, nesse vídeo ele fala, né? Ele tá falando do boxe, mas a gente pode pensar em várias lutas ou em todas as lutas. Então, quais são os benefícios, né? Trabalhando ali. Ele fala, trabalha ali, né? A questão do nosso sistema cardiovascular que envolve ali o nosso coração. Então, ele ajuda ali, né? A fazer o nosso coração funcionar melhor, tá? A respiração, a própria respiração, tá? Vários atletas, eles foram ser atletas, praticar algum esporte justamente porque tem algum problema de respiração. Porque a atividade física, tá? Seja ali na academia ou seja o esporte, ajuda a respirar melhor, tá? Ele fala ali também, né? Da questão da agilidade, de você ficar atento, né? Da atenção, do reflexo. Então, vários benefícios que os esportes, né? As lutas trazem, tá? A PRO até fez uma lista aqui, tá? Com os benefícios aí das lutas. Então, aumenta a flexibilidade do corpo, desenvolve a coordenação motora. Olha quantos benefícios aí das lutas, ó. Fortalece grupos musculares ao mesmo tempo, tá? Então, os esportes, as lutas, de maneira geral, tá? Fazem com que os nossos músculos, todos os músculos do nosso corpo trabalhem ao mesmo tempo, tá? Promove alívio do estresse, tá? E é uma excelente forma de descontar a raiva, a frustração e sentimentos ruins. Então, a luta é uma forma, né? De você também aliviar o estresse, tá? Melhora a agilidade e agulsa os sentidos. Por quê, PRO? Porque a gente tem que ficar ali bem atento, a gente tem que ser ágil, rápido nos movimentos, né? Aproveitar a oportunidade ali que a pessoa que tá lutando com você, às vezes, abrir uma brecha pra aplicar um golpe. Então, a gente tem que tá com todos os sentidos, né? Ali trabalhando. Lembrando, quando a gente fala de sentidos, a gente tá falando da visão, da audição. Lembra? O PRO já falou sobre isso, tá? Ensina a ter mais autocontrole, tá? Então, a gente já sabe que a gente tem que seguir aí as regras, né? Tem que saber qual é a hora que vai aplicar o golpe, quando é que eu posso aplicar, quando é que eu não posso. Isso é autocontrole, tá bom? É uma excelente forma de perder peso e desenvolver musculatura. Então, ela, além de tudo, ela ajuda a emagrecer, a ganhar massa muscular, tá? Desenvolve a disciplina. Por quê? Porque a gente precisa ter disciplina pra seguir as regras, tá? Ressalta a importância do aluno se alimentar e dormir melhor. Então, quem pratica a luta, ele precisa se alimentar bem e dormir bem, tá? Senão, ele não consegue lutar direito. Pode contribuir para a melhoria de problemas de saúde, ó, como pressão alta, colesterol, gastrite. Então, é uma maneira ali também de ajudar a controlar algumas doenças e pode ser praticado por todas as pessoas e também por pessoas de todas as idades. Então, a luta, se a gente for em uma aula, né? De qualquer luta, a gente vai ver criança, a gente vai ver adulto, a gente vai ver idoso, tá? Homens, mulheres. Inclusive, a pró trouxe aqui, eu vou passar pra vocês no decorrer da aula. Algumas lutas e alguns atletas, né? Que praticam, alguns são até medalhistas, né? E aí, a gente vai ver, a pró colocou aqui pra vocês, toda vez que a gente fala de atleta, a pró colocou um homem e uma mulher. Porque, pra vocês já irem percebendo também, que as lutas, eles podem ser praticadas tanto por homem quanto por mulher, certo? Tanto que as competições, ele tem, né? Por exemplo, o campeonato de judô, ele tem o masculino, onde os homens vão competir, e o feminino, onde as mulheres vão competir. Certo? E a gente tem até, ó, as crianças aí também competindo, tá bom? Bom, mas antes, olha lá. Quando a gente olha aí, tá? Quais lutas você conhece? E aqui a pró não tá falando, não é só das lutas que estão aparecendo aí na imagem, tá? Então, quais lutas você já conhece? Mesmo que não apareça aqui na imagem, tá? Que você conheça uma luta que não está aqui. Mas quais lutas você já conhece? A pró já mostrou algumas lutas pra vocês. A gente já viu, né? O karatê. A gente já viu o jiu-jitsu, né? Na aula passada a pró mostrou também um vídeo de jiu-jitsu. Hoje a pró trouxe boxe. A pró já tinha, né? Mostrado pra vocês a capoeira lá nas aulas, quando a gente falou, né? Sobre a cultura africana, sobre a África. Nós falamos aí também sobre a capoeira, né? E você conhece mais alguma luta diferente? A gente tem aí o MMA, né? Que é muito famoso, passa muito aí na TV, né? A questão do MMA, que são artes marciais mistas, né? Elas combinam aí golpes de várias artes marciais. E a pró trouxe aí pra gente falar um pouquinho sobre algumas dessas lutas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o judô. E a gente tem a imagem do judô aqui, tá? Então, o judô é uma arte marcial japonesa praticada como esporte de combate. Seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada. Além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. Então, essa é a imagem do judô. E a gente tem aqui a imagem de alguns atletas aí do judô, tá? Como a Pró falou, um homem e uma mulher, que é pra vocês perceberem, né? Que as lutas, elas não são praticadas só por homem. Inclusive, nós vimos que lá nas histórias em quadrinhos nós também temos heroínas. Exemplo lá da nossa Mulher Maravilha, tá bom? Então, a gente tem aqui, né? Daniel Cardinim, que foi medalhista aí de bronze nas Olimpíadas de... Agora de 2020, que é aí um judô, que a gente chama as pessoas que praticam judô. Nós chamamos de judô, então o judô é brasileiro. E Rafaela Silva, que é judô é brasileira, também medalhista olímpica, tá bom? A gente tem outros representantes, tá? Não significa dizer que a gente tem só esses dois atletas. Nós temos outros atletas do judô, mas a Pró trouxe dois aí representando. Taekwondo é uma arte marcial sul-coreana que originou um esporte de combate, tá? Hoje em dia é um desporto difundido em todos os continentes. O Taekwondo é um esporte integrante dos Jogos Olímpicos. Então, olha lá, ele faz parte aí também das Olimpíadas, tá? E a gente tem alguns representantes aí também do Taekwondo no Brasil. Então, Edival Pontes e Thaliska Reis. São representantes, né? São atletas aí desse esporte, tá bom? Olha lá, outro que a gente já vinha, né? A gente já falou muito sobre esse esporte. A gente já viu um vídeo, inclusive, né? Sobre esse esporte, que é o Karate. Então, o Karate é uma arte marcial japonesa. E o Método de Ataque e Defesa Pessoal, que inclui diversas técnicas executadas com as mãos desarmadas. Então, observem, tá? É o Karate. E olha lá, alguns representantes aí do Karate aqui no Brasil. Alguns atletas aí do Karate. Vinícius Figueira e Valéria Koumizaki. Lembrando que nós temos outros atletas também, certo? Segundo ano só. A gente está trazendo aqui alguns para vocês conhecerem e também para representar, certo? O Jiu-Jitsu. Nós também já vimos, né? Alguns... A gente viu um vídeo aí de uma aula de alguns golpes, né? De Jiu-Jitsu, mostrando como é que o Jiu-Jitsu é praticado. Então, é uma arte marcial aí de raiz japonesa, assim como o Karate, tá? Que se utiliza essencialmente de golpes, de alavancas, poções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Então, aí, ela é uma arte marcial de defesa, né? Ela vem com a defesa pessoal. Então, o objetivo é dominar quem está lutando, tá? Com o objetivo de se defender. E a gente tem também aí alguns representantes, tá? Alguns atletas. Alexandre Ribeiro e Beatriz Mesquita. Lembrando, como a Pró já falou, que as lutas, ela tem, né? Os campeonatos aí, tanto masculino, na sua versão masculina, como na versão feminina. Onde os homens, né? Vão competir entre si. E as mulheres também vão competir entre elas, tá bom? Então, temos aí também o boxe. E aqui a gente já tem duas lendas aí lutando, né? Nessa imagem, a gente tem aqui, né? Mike Tyson, que é um dos maiores lutadores pugilistas aí. Um dos maiores representantes do boxe mundial. E a gente tem outro pugilista que também, né? É um dos maiores, que é Evander Holyfield. Então, a gente tem Mike Tyson e Holyfield aí durante um combate, tá bom? Então, é um esporte de combate no qual os lutadores usam apenas os punhos. Tanto para a defesa quanto para o ataque. Então, a característica principal aí do boxe é usar apenas aí os punhos, tá? Não pode usar os pés, tá bom? Não para fazer nenhum tipo aí de golpe, nem de defesa e nem de ataque, certo? E a Pro trouxe os dois medalhistas aí do boxe nessa Olimpíada, né? De 2020. Que é Hebert Conceição, ganhou aí a medalha de ouro. E Beatriz Ferreira, que também medalhista olímpica, tá bom? Então, fomos bem representados aí, né? No boxe. O Brasil muito bem representado. E vocês sabiam que existem lutas também de origem, né? Africana e lutas de origem indígena. Então, a gente tem algumas lutas e a gente já conhece, a gente já falou bastante sobre a capoeira, que é uma arte marcial também, né? É uma dança africana, então ela mistura golpes aí, tanto de dança quanto de artes marciais. Que se difundiu aí por todo o Brasil, né? Quando os africanos foram trazidos para o Brasil. E hoje, né? É uma das artes marciais mais praticadas e conhecidas. E mais populares também, tá? Inclusive, a capoeira, né? Já foi até tema aí de novela, de malhação. Utilizaram aí a capoeira para mostrar, né? Que a arte marcial não é violência, tá? E aí a arte marcial que escolheram para mostrar foi justamente a capoeira, certo? E é muito praticada, principalmente aqui na Bahia, né? Já é um patrimônio baiano, tá? Mas nós também temos algumas lutas aí de origem indígena, tá? Então a gente tem aqui, ó, a Ruka Ruka e a Luta Marajoara, que são algumas lutas de origem indígena, que fazem parte aí, né? Da cultura indígena, tá? Então, as lutas, como a Pró falou também na última aula, é uma forma de expressar a cultura de alguns lugares, tá? Tem uma filosofia. Então os indígenas aqui, por exemplo, eles não lutam também, né? Para machucar, tá? É uma forma aí de exercitar o corpo a mente. Então é um esporte, tá? E as lutas trazem vários benefícios, certo? E aí, segundo ano, chegamos ao fim de mais uma aula, tá bom? Então, já sabem, se tiverem alguma dúvida, sempre, né, ir lá na nossa playlist do segundo ano, no canal da Secretaria de Educação no YouTube, tá? E assistir a aula novamente para tirar essa dúvida, ou você também pode tirar essa dúvida na escola com seu professor, tá bom? Beijo, tchau, segundo ano!